Música Fala ai galera do canal, beleza? Então galera, pra começar a conversa Já vai deixando aquele like foda Que eu sei que vocês são fora no like, beleza? E galera, o vídeo de hoje é O que é root no aparelho Android E como você pode estar Obtendo root no seu dispositivo Android Beleza? Vamos ao vídeo E galera, neste vídeo eu vou explicar A vocês o que é root Quais são os pontos positivos e negativos E como você pode estar usando O acesso root no seu dispositivo A seu favor ao máximo No vídeo anterior galera Eu falei sobre as funções de um aplicativo Muito famoso que faz root no seu dispositivo Android apenas com clique Que é o King root Então galerinha, root no seu aparelho Quer dizer você se tornar um super usuário Ou administrador Do seu sistema Isso significa você ter acesso a parte Do seu aparelho Android Que antes eram inacessíveis No caso bloqueados para um usuário comum Então galera, quer dizer que você vai poder Explorar o seu sistema Android ao máximo Você vai poder fazer modificações Vai poder trocar o seu sistema Personalizar, fazer um monte de coisas Beleza? E galera, tem muito aplicativo Que pede acesso ao root No caso, o super usuário Eu vou citar aqui galera Aplicativos que eu uso E que são muito conhecidos aí Pela galera que já está familiarizada aí Com root no seu dispositivo Android Então galera O primeiro aplicativo é o Clockwork Mode Recovery Com esse aplicativo você pode estar trocando aí A ROM do seu sistema No caso, o sistema operacional Tipo se você tiver um Um Android 2.3 Você pode estar trocando aí Para um 4.0 4.4 E você vai poder estar aí Fazendo a instalação Ou trocando a ROM do seu sistema Na qual você deseja Lembrando Se você for usar esse aplicativo Tenha cuidado Só instale ROM no seu dispositivo Que realmente seja compatível Porque assim você pode estar Danificando seu aparelho Se você colocar uma que não seja compatível Outro aplicativo conhecido Por muitos usuários root É o GL TOS Pro Então galera Esse aplicativo aqui permite Que você modifique os gráficos do seu jogo Você pode estar deixando mais baixo Pode estar deixando mais alto E está melhorando também Os gráficos do jogo Beleza E ele requer acesso ao root E o famoso Link2SD Esse programinha aqui Permite que você desinstale Aplicativos que sejam do sistema Aqueles aplicativos que você não pode desinstalar Tipo aquele jogo O Play Films O Play Livros Eu uso ele para fazer A desinstalação Desses programas que são do sistema E também Ele foi muito usado por usuários root Do Android 2.3 Que naquele tempo não tinha muita memória E você fazia Uma partição do seu cartão Para você poder instalar Aplicativos a partir do seu cartão de memória No seu dispositivo Android E ele também requer acesso ao root E também por último O aplicativo ECR Pro No caso O Screen Record Esse aplicativo aqui Permite que você grava a tela do seu dispositivo E ele requer root Beleza Então é isso aí galera Esse aí foi um dos aplicativos que eu citei Que foram famosos Aí no mundo Android Pelo menos para o usuário root Que eles necessitam de root E que também ajudam muito Na vida de várias pessoas Que usam O seu dispositivo Android Então O SR Pro Foi usado também Para fazer muitos gameplays galera Então Vamos chegar a parte Que vocês estavam esperando Como eu consigo obter Acesso ao root No meu dispositivo hein Antes galera No começo era muito difícil Você conseguir fazer root Você precisava de um notebook Ou computador Para você estar fazendo root Hoje em dia não Existem aplicativos Que você pode estar fazendo root Como esses três Que eu vou citar Então galera Tem esses três aí ó O King root Que é o mais famoso Que eu conheço O Tower root E o root master Esses aplicativos aqui Com o toque Você pode estar fazendo root No seu dispositivo Lembre-se Ele requer wi-fi E se caso você não conseguir Através desses aplicativos Você pode também tentar Pelo PC Através do Uclo root Esse programa aqui Permite que você faça root Através Da conexão do cabo USB Do seu dispositivo No seu computador Ele também requer internet Outro programa Que você pode estar Conseguindo obter root No seu dispositivo Através do computador É o Odin O Odin foi usado muito Em aparelhos Samsung Para fazer o root Você baixava aquela pasta zipada Com os arquivos de root Colocava no programa E conectava o seu cabo USB E transferia esse programa Para o seu dispositivo Através do cabo USB Assim você está conseguindo Obter acesso ao root Nos seus aparelhos Samsung Agora vamos aos pontos Positivos De você fazer root No seu aparelho Então galera Vai depender de aparelhos Se você tem um aparelho Muito foda Muito foda mesmo Talvez você não precise Fazer root Mas se você tiver Um aparelho fraco Aí sim Você pode estar fazendo root Porque assim Você pode estar Fazendo modificações Que vai ajudar O seu aparelho Tipo galera Na questão de memória Se você tiver pouca memória Você pode estar Fazendo modificação Para você Nem expandir Vamos dizer que Você pode estar Comprando um cartão Particionar E tentar melhorar Aí o armazenamento Do seu dispositivo Para você também Que gosta de ver Aquelas senhas do Wi-Fi Quando alguém bota No seu dispositivo Também já é outro ponto Positivo Você pode ver Para quem gosta de Tentar hackear o Wi-Fi Também Esses cabinhos assim Também É outro ponto positivo Galera Para falar a verdade Fazer root No seu dispositivo Tem mais ponto positivo Do que negativo Vou citar Só dois pontos negativos Você não vai mais receber A atualização Do seu dispositivo Mas você vai poder Instalar outro sistema Né E também Outro ponto negativo É que você também Pode estar Brincando No seu celular No caso Você pode estar Desmantelando Deixando ele No loop infinito E é isso galera Então galera Essa aqui não foi A melhor explicação De todas Aquela explicação Fodástica Que você de Nossa Vai aprender tudo Mas vamos dizer Que isso aqui É um básico médio Isso aí é Tudo que eu sei Sobre root Tem mais coisa Só que esse vídeo Vai ficar muito grande E eu não quero Deixar ele Muito grande Então eu resumi Ao máximo O que é root Beleza Então se você gostou Desse vídeo Não esquece Deixar aquele Foda Esse Não esquece Deixar aquele Like foda Beleza Dá uma ajuda No like Compartilha Olha o conteúdo Do meu canal Eu faço Gameplay da zoeira Edição dogs Tutoriais E muito mais Então chega junto Aí se inscreve No meu canal É nóis Valeu Um abraço Aí pra todos Falou